Os moinhos de vento estão aqui Em todos os lugares Dom Quixote somos nós E os nossos filhos, todos nós Lutamos contra moinhos e ventos A roda da vida A roda da fortuna A própria evolução O desenvolvimento humano e social Lutamos contra a vida O amor e a liberdade O amor e a liberdade